Música Me fala de onde você mora então, que é lá no Paulo, não sei dar conta Eu não sei montar o tempo todo nenhum O local que ela mora deve ser engraçado toda vez que ela fala dele não é? É, é porque ela mora lá no Paulo, não sei da onde Ah é? Meu Deus No Pau Terra Mas diga essa história direito, a senhora mora no Pau Terra No Pau Terra Eu moro lá na Caliceia, né? Agora eu já morei no Pau Terra também Eu acho que é interessante esse Pau Terra O Pau lá é de terra Era um pauzão terra O Pau de terra morreu O Pau de terra morreu Ah meu Deus do céu E onde que fica esse Pau Terra? Acabou lá, não tem mais nada Eu não entendo demais Esse é Pau Terra de Goiás? É Lá onde tem um negócio de dança, onde vai um monte de gente dançar um forró Sim E eu mesmo A senhora dança um forró lá, né? Ai eu não dançava não vai não Será que a senhora gosta do ralha-buxo, do poker? É Você vem sentindo aqui? Aí ele já vai olhar apaixonado a senhora Ai Aí né Aí já tá Já tá Não, doutora Eu não Doutora, não foi pra senhora que eu fiz isso não Ah não? Não Isso, especialista em neuromesturologia né? Não, não Sou eu mesmo O senhor prefere a injeção na puka de orelha ou a puka na careca? Na careca vai se criar algum cabelo? Isso Isso é uma injeção de ânimo, não é o senhor mais animado? Você? Você tá com uma puka de as orelhas? O senhor está desconfiado? O senhor está desconfiado da minha pessoa? Eu lhe fiz alguma coisa? Olhe bem, eu vou lhe passar um exercício para acabar com esse problema O senhor vai colocar a mão aqui na ponta da orelha Por favor A outra mão na ponta da outra Agora olhe nos olhos da sua esposa Olhe no olho Igual naquele dia que o senhor jogou aquele sangue para ela O senhor vai fazer isso Não, tem que ser Eu vou fazer em câmera lenta para o senhor entender Hummm 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 Ih, só tem que ser rapidinho Rapidinho É um, é dois, é três Olhando para ele Ih, escutei é um, é um, é um Tô, é um Âng Tô, é Toca a primeira música instrumental. Terminou, né? Olha, eu gostei que a senhora é sincera, né? Gosta, não é incomodado. Vamos fazer as medições aqui, tá na minha vida. Sempre viva, sempre viva, não nasceu. Tomara que meu coração sempre viva junto ao seu. Deixa eu cantar também só. Eu canto o quê? Canta aquela... Diz pra ficar... Essa? Não, é... Atirei o pau no gato, não? Primeiro. Eu vou cantar a tirei. Se eu começo pra rir, eu continuo. Tá bom. Tá. Atirei o pau no gatuto. Mas o gatuto não morreu. Deixa eu cair. Atirei o senso. Do berrão, do berrão. Tchau. Eu canto bem. Eu canto bem. Eu canto bem. Eu canto bem. Se você acha que você tá esquisito, você não tá esquisito, não. Você que está é muito mais bonito. Aí você fala a última frase. Que o periquito, que o leão. Se você acha que a coisa aí tá preta. A coisa que não tá preta, não. Você toma, engaja e come peta. Você anda e ainda mexe a mão. Se você acha que seu cais tá perdido. Seu cais não tá perdido, não. Olha, por exemplo, o seu ouvido. Eu achei ele aqui. Olha. Eu gostei, gostei. Ele escuta até truval. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Perguntei a Deus do céu, ai. Por que tamanha judiação? Eu perguntei. A gente vai fazer umas modificações, o Valdirene e o Márcio aqui nesse início, colocar umas janelas, estamos querendo colocar uma cachoeira ali também, para poder estar melhorando, aqui deu zero, Márcio, olha aí, você viu, Márcio, você se encostando, é só olhar, quanto deu aí, Márcio? Ah, isso tem visita aguda, hein Márcio? Olha só, Márcio, olha lá, o pessoal não tinha que melhorar aqui, eu tenho uma TV de casa e não já me enganou de vidro, não é como é da camada? Mas é pouco, a gente resolve isso agora, ó, então eu estou procurando quem é o dono dessa cueca aqui. Ó, isso, traz um sapato por encomenda para a dona França, é, o cara disse que é para trabalhar em tudo, isso, ah, obrigado, mandou um abraço para a senhora, né, França? Para você não, quando você não viu o sapato, eu vou ver, você não tem que ver. Qual que é seu nome mesmo, moça? Gostosa, ela é gostosa. Você não faz nada? Eu não faz nada, tá? Essa é uma moça difícil, tá bom? Essa é uma moça muito difícil. Você tá assim, você tá passando, aí você olha com os olhos dele, com os olhos lindos, aí você vai fazer assim, ó, você vai assim, ó. Ah, você ainda faz, né, né? Não, 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 não. Então, vamos lá.